Música Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal Numa plantação de brócolis famoso Ramoso Santana Que quem vende e tem muito aqui na região do Alto Tietê e Mogi das Cruzes É aquele ali ó, o Alessandro Abraão, bom dia Alessandro Opa, beleza mais Beleza, você está tirando uma dúzia de brócolis aí Alessandro Então hoje tem um pedido aí, uma dúzia e meia Uma dúzia e meia? Alessandro, vou te contar uma coisa Só você tem brócolis aqui na região, ninguém tem não? É mesmo? Ninguém tem Eu saio por aqui, visito as hortas lá Ninguém tem nenhuma roça de brócolis famoso E esse aqui está bonito Pô, pela época do ano E pelo que eu vejo por aí Pô, está lindo, lindo, lindo Alessandro, o seu brócolis O cuidado que você tem que ter Ainda mais nessa época agora que está chovendo direto Isso Tem que ter um pouco mais de cuidado Tem que não podrecer É né E aqui Alessandro, você falou assim Que também é uma parte alta da roça também né Isso na verdade, sabe onde está o brócolis aqui? É uma parte onde não pega tanta água Não encharca tanto solo É, porque chover chove, não tem jeito né Alessandro Mas o solo realmente, nunca vejo poço aqui né E está limpo Alessandro Pô, parabéns pelo brócolis mesmo E aí Alessandro O tipo de brócolis, esse tipo de brócolis você faz Vende pelos maços Eu estou vendo a dúzia Você vende a dúzia Você faz o massinho, vende uma dúzia de maços Um maço remassado né E a cada 12 maços aí a gente conta como uma dúzia né Como uma dúzia, ah tá Ele não vende assim uma, ele não vende assim um brócolis solto né Ele faz o maço e vende a dúzia do maço Alessandro, e a dúzia do maço você vende a quanto aqui? Então, eu tenho uns clientes aí Marcos Que está comigo há muitos anos aí né Nunca deixei faltar o brócolis lá no caso né Tem gente que paga aí, como faço a entrega a domicílio né Onde eles fazem embalagem e tudo Eu tenho que vender 60 reais a dúzia 60 reais a dúzia Pô, está valendo a pena né Alessandro É, está valendo a pena Quem tem está ganhando dinheiro né Tá E esse daí Para fora você vende também Alessandro, você já tem seus clientes fixos Não quer vender para fora Na verdade não dá para vender para fora Não dá né Aqui já pede para plantar Entendi Aqui o Alessandro tira já pedido né E também não é tão grande né Tem o que aqui, uns 10, 15 canteiros É, uns 15 canteiros Uns 15 canteiros é Aqui é o Mas a tendência é aumentar um pouquinho mais Mais do que como está em falta né É, está bem em falta Alessandro E agora também vai esfriar mais para frente né Alessandro A parte de aumentar, tem que aumentar mesmo É, não mas está bom Você está vendendo a 60 reais está ótimo O preço bom para caramba Agora vamos mostrar o tamanho do maço que o Alessandro faz ali Alessandro, essas folhas que você colocou por último aí é para proteger Isso, ele protege a amarração né Isso, na hora que você vai fazer o aperto aqui né Ela não machuca né Entendi, boa Pega a imbira ali ó Amarra Tudo da roça Deixa eu ver Alessandro o tamanho do maço Boa Uma dúzia desse maço Deixa eu colocar com os outros ali Alessandro Mostrar para o pessoal Os maços que o Alessandro Separou aqui Deixa na sombra Para não murchar né Protege do sol Está aqui ó Os massinhos Vende uma dúzia Desses maços 60 reais Tá bom Alessandro, tirando o brócolis O brócolis ramoso que você tem aqui O que mais você tem plantado na sua horta? Aqui na horta tem o Um pedaço aqui de alface crespa né Que está plantado aqui Tem um pouco de alface roxa né Tudo que o cliente que já pede né Para plantar né Boa Tem um pouco de cebolinha lá Tem uma plantaçãozinha de repolho também Uns 10 canteiros Para cá tem um repolho que estava colhendo também Ele está no finalzinho também E ali tem uma couve também Tem um pedaço de couve ali Uns 6 canteiros Boa Tem bastante coisa E Alessandro, colhendo mesmo Você está o repolho E aqui o brócolis Colhendo por enquanto o repolho e o brócolis O repolho e o brócolis Eu estou vendo ali que está para vir Tem alface lá O alface roxo também Os repolhos lá no fundo Está com a roça praticamente cheia Alessandro É praticamente fechou né Fechou Isso aí E o Alessandro aqui Como já teve outros vídeos dele colhendo O brócolis também Ele não arranca Ele colhe com a faca Ele corta né Alessandro Eu corto ela com a faquinha Pó do pé Aqui ó Uma podada Não é Como o pessoal costuma quebrar né Alessandro Aqui ó Está pontinho para colher Alessandro Alessandro você me falou E na verdade está difícil o repolho até nos mercados É porque está bem também que está muito caro também na feira Tá E não tem pô E você está vendendo bem Alessandro A quanto você está vendendo Então o repolho que eu tenho aí Marcos Eu estou vendendo a 5 reais a cabeça aqui na roça 5 reais a cabeça na roça Isso Aí sai 150 na minha caixa Olha Está vendendo bem para caramba Alessandro É uma época que assim Quase ninguém tem né E como eu tinha Eu aproveitei O pessoal recorreu a mim né É E Alessandro Quais os cuidados que você teve aí para poder tirar É Porque não é fácil né É na verdade quando a chuva apertou mesmo Que estava chovendo direto mesmo Falei agora vai ter que Não vai poder segurar mais Tem que começar a vender Ah Aí você já começou a tirar menor já então É Aí eu comecei a dar uma misturada Porque eu falei Pessoal Eu vou ter que cortar tudo Porque senão acaba perdendo Ah Entendi Entendi Pode dar né Coloca uns graúdos É É porque nessa época né Alessandro O pessoal pega mesmo né Não tem ninguém Tem o cara Tá grande Tá pequeno O cara tá tirando É isso aí Ô boa Alessandro Boa Uma tacada boa do repolher E repolho sempre vendeu bem Mas a esse preço nunca vi E ele tirou bastante Porque ali tava cheio de repolho E ainda tem pra tirar né Alessandro Que eu tô vendo ali Tem ainda Tem ainda Olha Ali na verdade é mais pra O pessoal tá querendo agora mais pra fazer o picado dele né Ah tá entendi Pra ficar e embalar né Embalar né É que tem muitos que faz isso aí Já vende É tipo aquela Verdura lavada né Que o pessoal fala Isso Eles embalam Põe naquele Aquela forminha né Isso Já vi já Mais prático Na hora da venda Ó Que o Alessandro falou Que entrega Ele entrega na bike dele Uma cargueirinha boa Essa bicicleta aqui na roça Ajuda E ajuda muito hein Uma Uma Duz e meia colhida Alessandro Agora entregar pro cliente E Alessandro fica longe daqui não né Você usa a cargueirinha boa hein Essa daí é Eu tinha uma boa pra carão Mas não era cargueira Mas ajuda muito Esse cliente que vai vir Vai vir pra pegar umas verduras aqui na roça né Por aqui mesmo né Os alfaces Aí ele falou que vai passar E eu vou pegar Não vai precisar Ah tá Aí você deixa na sua outra horta lá Isso Vou deixar na outra horta Ele pega lá Tá certo Alessandro Valeu por me receber aí na sua horta Nós Tamo junto Tamo junto Aqui esses paninhos Alessandro Você bate uma aguinha Pra Isso Vou descobrir agora Vou jogar uma água Só pra dar uma refrescada Ah entendi Pra não murchar Boa Ficar resistente A solta um solzão também né Ficar resistente Valeu Agora é hora do convite Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se possível Compartilha Siga nossas redes sociais Arroba o agronócio Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter Fica no canal